Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, estamos começando mais um show de Química, diretamente dos estúdios 3 do Aula Paraná, pra onde quer que você esteja, galera de Norte, Sul, de Leste e Oeste, você, sim, você é o nosso convidado especial pra aprender bastante, né, até porque terceirão, né, galera, terceira série, muita coisa pra ver em tão pouco tempo e, ó, vestibular logo, logo tá chegando e vamos junto conquistar esse tão sonhado desejo, né, conquistar esse objetivo que é de ser aprovado e cursar a faculdade pra fazer aquilo que a gente ama, né, beleza? Vamos junto com a gente, então. Então, o que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos fazer uma retomada, tá, galera? Nós vamos retomar a aula anterior, a questão da história sobre a Química Orgânica, a questão da teoria da força vital e a questão também da síntese da ureia, além, obviamente, de exercícios para praticar, tá bom? Então, hoje é uma aula um pouco mais light, então fiquem tranquilos, mas nada impede você pegar o caderninho de você anotar, percebeu que faltou alguma informação que precisa complementar, já pega o seu caderno, já anota, beleza? E assim a gente vai indo, vai conquistando tijolim por tijolim, vou passar na federal, beleza? E tirar 800 pontos do Enem, é, no mínimo 800ão aí, beleza? Amém? Amém, eu ouvi um amém aí de vocês, né, galera? Bora lá, então. Então, um pouco da história da Química Orgânica, relembrando um pouquinho dessa questão da história da Química Orgânica, né? Lá no século XVIII, sim, século XVIII, Carl, ele isolou o ácido tartárico da uva, ele conseguiu extrair o ácido cítrico do limão, ele conseguiu o ácido lático do leite, né? Conseguiu extrair a glicerina também da gordura e a ureia da urina, certo? E em 77, o Bergman, ele pegou a Química, né, e dividiu ela em dois ramos, a Química Orgânica e a Química Inorgânica. Para o Bergman, a Química Orgânica é a parte da Química que estuda os seres vivos, né? Os compostos diretamente que são obtidos dos seres vivos. Já a Química Inorgânica estudava os compostos que são de origem mineral, né? Então, Bergman pegou a Química, dividiu em duas partes, a Orgânica e a Inorgânica, e trouxe, então, o primeiro conceito, né? A primeira definição de Química Inorgânica e a primeira definição de Química Orgânica, beleza? E o Lavoisier, lá em 77 também, observou que os compostos orgânicos são formados não apenas por carbono, mas também por outros elementos químicos, como o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, né? Esses compostos são chamados de organógenos, beleza? É, para você lembrar desses principais elementos que fazem parte da Química Orgânica, tá? É o CHON, C-H-O-N, tá? É o CHON, galera, beleza? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio são os quatro elementos mais presentes aí na Química Orgânica. Tem aí também enxofre, né? E alguns outros compostos que aparecem de vez em quando. Show de bola? Mas isso vocês vão ver aí ao longo das aulas, beleza? Beleza, professor. E aí, galera, em 1807... Isaías, eu estava lembrando aqui, a gente não deu o nosso start, né? A gente esqueceu, né? No meio da aula, agora eu estou lembrando, né? Vamos fazer junto, então, rapidinho. Vamos lá, então, gente. Eu digo show daqui, você diz show daí. Um, dois, três e... Show! Ei, loucura, né, rapaz? Caraca, velho, a gordura da barriga foi para o cérebro, esqueci, bicho. Então, o Berzelius, galera, ele defendeu a questão da teoria da força vital, tá? Segundo, ele dizia que somente os seres vivos e só os seres vivos eram capazes de produzir compostos orgânicos. Ou seja, não poderia sintetizar, não poderia produzir nenhum composto orgânico a partir de compostos inorgânicos. Somente os seres vivos eram capazes de produzir, eram capazes de sintetizar, né, compostos orgânicos, beleza? Essa era a teoria do Berzelius, teoria essa que veio lá em 1807, beleza? Em 1828, tá? Veio um cara chamado Vorler, certo? Não sei se eu falei o nome dele correto, mas enfim, acho que é isso. E esse cara era um aluno, velho, era um discípulo do Berzelius. Era um cara que estava aprendendo com o Berzelius, como se o Berzelius, galera, fosse o tutor, fosse o mentor, fosse o mestre, o professor do cara. E aí o aluno foi lá e passou a rasteira, ó, uma direta assim, né? Ou chegou aquela voadeira com os olhos, hoje não, Berzelius. É, o cara chegou chegando lá pra cima do Berzelius, né? E ele, galera, conseguiu obter, a partir do cianato de amônia, que é um composto inorgânico, ele obteve, ele sintetizou, ele produziu a ureia. Sim, ele pegou um composto inorgânico, que era o cianato de amônio, e, tcharam, produziu a ureia. Um composto inorgânico produzindo, sintetizando um composto orgânico. Chega pro Berzelius e fala lá, né? E aí, bro, qual é a sua, bicho? Tá vendo só? Eu sou melhor que você, tô te derrubando, cara, você já era. E já era mesmo, né? A partir daí, se iniciou a queda da teoria da força vital. E assim, né, o Berg, o Wohler, perdão, o Wohler comprovou, né, cientificamente, que sim, é possível sintetizar compostos orgânicos a partir de compostos inorgânicos. Por isso, galera, que a síntese da ureia é mega, é super importante na história da química orgânica. Show, zácio? Show! É, maravilha, então. Eu não sei como é que tá o tempo hoje, vocês assistindo a aula, mas eu vou falar pra vocês aqui. Tá um calor aqui dentro, galera. E ainda tem luz, assim, pra cima de mim, né? Me sinto iluminado hoje. Mas, rapaz, o gordinho, eu sou gordinho e peludinho, mas, rapaz, o céu, tá grudando tudo, cara. Meu Deus do céu, tem suor em partes do corpo que eu nem sabia que eu tinha, bicho. Vamos lá seguir, então, né? O Wohler também, galera, realizou outras sínteses. Então, ele produziu metanol e produziu também o acetileno, tá? Em 45, 1845, a Combi, não, o Colbi, beleza? Sintetizou o ácido acético. O ácido acético, pra quem não sabe, né? É um ácido que está presente no vinagre. Tranquilo? E em 1858, o Queculé, nós vamos ver isso, inclusive, nas próximas aulas, ele concluiu o conceito de química orgânica que proposto pelo Bergman era inadequado e aí propôs, então, uma nova teoria, uma nova definição. E essa definição do Queculé é aceita até hoje. Segundo ele, química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos formados por carbono. Ou seja, tudo, e eu disse, tudo que é orgânico, obrigatoriamente precisa ter carbono. Mas cuidado, porque nem tudo que tem carbono é orgânico. Beleza? Tranquilo? Anotou aí? Eu espero que sim, galera. É, tá aqui embaixo, né? Nem toda substância que tem carbono na sua estrutura, ele obrigatoriamente vai fazer parte da química orgânica. Você encontra compostos formados por carbono também na parte da inorgânica, como grafite, diamante, CO, CO2, HCN, por aí vai. Tranquilo? E o Bertelot, em 1866, obteve também por aquecimento a polimerização do acetileno em benzeno. Então, derrubando, então, de fato, de vez, a teoria da força vital. Show? Diga, show! É! Histórias terminadas, histórias inacabadas, histórias da vida, né? Quando eu estou aqui, vivendo esse momento lindo. Vamos lá, então, para as atividades, porque agora eu vou dar uma descansadinha enquanto vocês produzem, beleza? É o meu tempo de tomar uma aguinha, tomar um café, tomar um misto quente é boa, né, professor? Comer um misto quente, um bauru, quem sabe? E por aí vai, beleza? Primeiro exercício na tela, você já sabe, é aquele tempinho que a gente vai soltar e logo, logo, a gente volta com a resposta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Muito bem, senhoras e senhores, estou de volta aqui suando igual descondenado, mas estamos aí, tudo por vocês, beleza? Vamos corrigir o primeiro exercício, então, galera, olha lá. Vohler conseguiu realizar a primeira síntese de substância dita orgânica a partir de uma substância dita inorgânica. A substância que foi obtida, a substância produzida, a substância sintetizada por ele, galera, qual foi? Foi a uréia? Foi o ácido úrico? Foi o ácido cítrico ou foi a vitamina C? Eu ia falar tempo, eu ia falar, eu ia falar, eu ia falar tempo, eu ia falar tempo, mas o tempo já foi, né? Resposta certa, correção, foi a uréia, galera, a partir do cianeto de amônia, beleza, pessoal? Show de bola? Maravilha, então, composto produzido foi a uréia, uréia, beleza? Maravilha, então, forneça a definição de química orgânica segundo Bergman, né? Bora lá fazer, então? Então, enquanto você faz, eu fico esperando aqui. Trava na beleza? 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 Tempo esgotado, galera, é! O Isaías você não fez, né? Você não fez na hora. Vamos fazer agora, vem comigo, ó. Trava na beleza. Biquinho, Isaías, pra frente, biquinho, vai. Muito bom, muito bom, muito bom, sensacional. Forneça a definição de química orgânica segundo Bergman, beleza? Beleza? Então, o que é química orgânica, galera? Segundo o nosso amigo Bergman, hein? Vamos pra correção, então? Resposta na tela. Química orgânica é a parte da química que estuda os compostos que contém o quê, o quê, o quê? O carbono. Show de bola? Então, a resposta certa é isso, né? Segundo o Bergman, química orgânica é a parte da química que estuda os compostos formados por carbono. Acertou aí? Eu tenho certeza que sim. Show zaço pra vocês, galera. Bora pro próximo exercício, então? Bora que bora, bora. Atividade 3. Toda substância formada por carbono é uma substância orgânica. Pode ser aceita atualmente? Essa frase, afirmar isso, que toda substância formada por carbono é uma substância orgânica, pode ser aceita atualmente? É verdade? Não é? Justifique a sua resposta. Aqui ele tem o pomarotinho. Já, já estamos de volta. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Mas não posso dizer Tudo que tem carbono É orgânico Porque justamente o carbono também se encontra Na parte da química inorgânica Como o monóxido de carbono Que é o CO O dióxido de carbono Que é o CO2 Beleza? Tranquilo? Show de bola? Maravilha então galera Isso aí às vezes eu sei fazer bem garoto Eu sei fazer um oi É um oi Eu sei fazer Acho que é assim ó Bom dia Né? Show? Eu sei o boa noite E também tem boa noite Show de bola Boa tarde eu não lembro Mostra aí como é que é o boa tarde Boa Tarde Sensacional E prazer E prazer? Como é que é prazer? Prazer Sensacional E obrigado? Muito obrigado Se eu quiser falar prazer em conhecer você Prazer Conhecer Vou ser Sensacional Porque na faculdade Veja se eu tô fazendo Na faculdade eu comecei a aprender Libras Mas a gente acaba esquecendo Enfim Adoro essa 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 vida de Libras E tudo mais Se eu tivesse mais tempo Eu teria também Um grande abraço A toda a comunidade surda Viu galera? Uma pequena homenagem pra vocês Porque vocês merecem também Tá bom? Atividade número 4 galera A gente vai colocar na tela Já já E aí eu volto com a resposta Beleza? Manda a minha produção 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Segundo relatos históricos, galera As substâncias de que há relato de existência no período antes de Cristo São eles Sabão de cinzas Álcool obtido por fermentação E corantes também que são extraídos pela natureza Beleza? Tranquilão? Meus queridos, minhas queridas Meus amores e minhas amoras Hoje nós vimos a história da química orgânica A teoria da força vital A síntese da ureia E também atividades para praticar Fizemos, na verdade, uma retomada Do conteúdo Beleza? Tranquilo? Na minha parte, eu tenho a agradecer Agradeço demais essa produção maravilhosa Diretamente do Estúdio Estresse do Aula Paraná Agradeço ao Isaías também pela parceria de sempre E toda a equipe de química envolvida nesse processo Beleza? Beijo no coração Fiquem com Deus Nos vemos na próxima Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau